Eu sei que lá no céu tudo é tão lindo As ruas são de ouro e cristal Os seus muros são de puro jaspe Não existe cidade igual Eu sei que lá no céu não existe trevas É somente dia, é só luz Jesus, porém antes de ver tudo isto Primeiro eu quero ver o meu Jesus Jesus, quero te ver primeiro Este desejo eu tenho comigo Ver o Senhor face a face Te abraçar e conversar contigo Jesus, quero te ver primeiro Este desejo eu tenho comigo Ver o Senhor face a face Te abraçar e conversar contigo Eu sei que lá no céu não há tristeza É somente paz e alegria Na santa presença do Senhor Eu sei que lá no céu não existe guerra É só harmonia e amor Porém antes de ver tudo isto Primeiro eu quero ver o meu Senhor Jesus, quero te ver primeiro Este desejo eu tenho comigo Te abraçar e conversar contigo Te abraçar Jesus, quero te ver primeiro Este desejo eu tenho comigo Quer o Senhor Paz-te a paz Te abraçar e conversar contigo Amém